Então você achou que eu ia continuar com aquela barba horrorosa, né? Achou errado, otário? E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero agradecer demais, mas demais mesmo. Porque no vídeo de ontem eu pedi pra vocês se inscreverem no novo canal que eu tô montando, que é o Pérolas da Sucata, que agora vai ser só um canal. Se você não viu ontem, tô te falando agora. O link tá aqui na descrição, já se inscreve lá. O primeiro vídeo falando dessa plancha de surf aqui. Eu quero agradecer demais vocês que se inscreveram, que já deixaram os comentários lá. Eu mal coloquei o vídeo, o vídeo já tá com 200 acessos já. Fora mais cento e poucas pessoas que já se inscreveram. Isso é legal pra caramba. Então vai lá, ajuda o Negão, se inscreve no novo canal. E adivinha só o que é esse monte de coisa aqui, ó. Tá ligado? Esse monte de coisa aqui. Isso aqui amanhã, ó aqui, ó. Truque, camiseta, roda. Essa blusa aqui, toda diferentona. Vai ser pra distribuir amanhã no Best Trick, que eu e o Daniel da Skate dos Sonhos, nós vamos fazer lá na Rússia, de amanhã no Go Skate Day. Pô, de verdade, mano, eu quero compartilhar com vocês isso daí. Quero que vocês apareçam lá. Ah, Negão, mas eu não ando de skate o suficiente pra correr no Best Trick lá na escadinha. Vai ser o mesmo esquema que eu fiz ano passado. Cola lá, mas eu quero que você cole, mano. Pra você tirar uma foto comigo, pra eu poder colocar num vídeo aí. Meu nome é fulano de tal e eu assisto o canal do Negão. O mesmo esquema que eu fiz ano passado. Vai ser legal pra caramba, entendeu? Então eu convido todos vocês. Eu vou chegar cedão. O Daniel acorda tarde, ele vai chegar um pouco mais tarde. A gente já vai se trombar na rua. Mas 9 horas da manhã eu já vou estar lá no Vão do Masp. Eu gosto de ficar livre na concentração da galera e tal. Se Deus quiser, os organizadores vão estar lá. Não vão fazer que nem o ano passado que eles ramelaram, que eu cheguei lá 9 horas da manhã. Cadê a organização? Não tem, né? Porque, se eu não me engano, eles marcaram pra 10 horas. Tá lá, mas é aquilo. Se eles não estiverem lá pra segurar o pessoal, assim que a polícia fechar a Paulista, nego sai descendo que nem louco a consolação. Firmeza? Então vamos partir pro primeiro comentário aqui. Bom, o primeiro comentário que eu queria ler aqui, Lógico, mandar um salve pra todo mundo que me mandou um salve. Tá ligado? Vou ler por alto aqui o pessoal que eu vou mandar um salve. O Igor Tacano, salve pra ele. Salve pro JBLACTV. Salve pro Lucas Vasconcelos. Salve pro Katsutsu Katsuko. Salve pro Léo Braga. Salve pro JRK. Salve pra galera do Grau. Salve pro Arthur Alves. Pro Jesse Matos, que acompanha a gente há mil anos. Salve pro Israel Gustavo. Salve pro Darlão Oliveira. Salve pro Regis Mariano. Salve pro Fábio Oliveira. Salve pro Taylor Coelho. Salve pro Cleomar. Salve pro Yuri. Salve pro Gupanelli. Salve pro Felipe Yuri. Henrique de França. Salve pro Daniel da Skate dos Sonhos. Pro Marcelo Moss. Pro Yuri Gonçalves comentou. Moleque é foda. Tá com um rolê bonito. Parabéns aí, negão, por fortalecer e apoiar essa molecada. Um abraço aqui de Santa Catarina. Tá ligado? Nossa, mano. Na moral, mano. Ele falou pra mim assim, que só tinha voltado o Nozipic ali de Beck e tal. É lindo. É lindo. Mas, meu, vamos combinar, mano. Você mandar o Nozão de From, mano. E sair puxando. Pô, isso tá aí, ó. Mil vezes mais da hora. Tá ligado? Um salve pro José Kelson. Um salve pro Goku. SKT. Salve pro Dego RJ. Salve pro Arthur Nicolas. Pro André Ataíde. Pro VTR Faraó. E aí, negão, tá quase no 100 mil, hein? Parabéns. Desejo muito sucesso pra você e pro Jamal. Muito obrigado, VTR Faraó. Falta pouquinho. Hoje de manhã eu vi. Tá faltando 800. Mas, quem sabe... Vai que eu dou sorte até amanhã. O que eu já conto, eu já digo que eu tenho 100 mil. Eu não falo mais que eu tenho 99 mil. Salve pro Ruxi. Um salve pro Maurici SK8. Ô, Maurici, sempre presente. Molecada boa de skate. Molecada boa de skate. Queria que no meu tempo tivesse mais pistas e skate melhor. Todo mundo, Maurici. Todo mundo queria, mano. Jefferson Chocron. O Eduardo Moreira. Cada dia eu te admiro mais. Não tava lá na hora de fazer o filho, mas é meu. Mas é meu filho. Rachei o bico. Muito legal como trata a molecada. Mano, que é assim, Eduardo. Mano, a molecada ali, mano... É sem zoeira. Eu trato como não tem como você tratar diferente, tá ligado? É o molequinho que você tá vendo desde o pivetinho, desde a remada. E você vê o moleque daqui a pouco tá acertando o flip. Daqui a pouco o moleque quer tá sempre te mostrando. Por isso que eu falo. Esse daí são os filhos que eu não fiz, tá ligado? Eu não tava lá na hora de fazer. Mas eu trato como filho, mano. Salve pro Lucas, pro Davi, pro Cipers. Ah, pro Rafael Cordeiro, pro Vitinho, pro Natan Coelho. Pro Jeff Francisco, pro Luizito, pro Duff, pro Baleia, Baleia. Ai, cara. Ai, olha o comentário do Baleia, Baleia. O canal é muito legal, tirando os palavrões. Que na minha opinião é exagerado e desnecessário. Tá de parabéns. Eu vou falar já pra você, Baleia. Eu tenho muito medo de gente que não fala palavrão. Entendeu? E eu só falo quando eu tô feliz também. Ah, um salve pro Ricardo da Silva. Salve pro Murilo Torres. Pro Tio Ilumine. Pro Sad Memes. Sad Memes? Tristeza Memes? E aí, negão. Moro aqui no Parque Boa Esperança. Qualquer dia eu vou ir no Anicanduva te conhecer. Meu, você é foda. Demorou, mano. Calma lá. Todo domingo eu tô lá. Mas só não vou tá amanhã, que amanhã nós vamos tá lá na Paulista. E um salve pro Sérgio Alves. Tá ligado? Então, vamos que vamos agora. Vamos pros comentários do próximo vídeo. Que é o do pastor. O J. Black comentou. Esse pastor é muito zica. Já vi vários vídeos deles. Sempre passando uma mensagem da hora, com muito humor. Depois que eu li esse seu comentário, eu comecei a ir atrás também. Porque agora na minha timeline aparece vários vídeos dele. E, mano, é verdade. Esse pastor é uma firmeza mesmo. Da hora as paradas que ele fala, tá ligado? Eu não sou evangélico. Vocês sabem disso. Meu papo com Deus é reto. A gente não usa intermediários. Mas eu acho legal que, já que tem alguém pra poder ensinar, pra poder descolar a palavra melhor, que seja alguém que nem esse cara aqui. Porque eu gostei bastante do que ele falou e do jeito com que ele falou. Salve pro Raipo Ken, pro João Fernandes. Tiago Borges comentou. Perfeito. O pastor entendeu a alma do skateboard. Muitas sábias palavras superaram seus obstáculos. Salve pro Rodrigo Ávila. Salve pro Jeff Skater. Pro Eric Ricardo. Pro Alok. Hã? Pro Zalok. Pro Rafael Messilia. Pro Goku Skate. Pro Flip do Dia. Pro Alex Render. Pro Nerd Angle. O Canário é do Japa. Pro André Ataíde. Cara, tem um comentário que eu queria muito ler, mas eu não tô achando ele, mano. Ó o Cláudio Gonçouza. Salve pra ele também. Ó o Cláudio. O Cláudio é batizado, ó. Pode crer, negão. Sou evangélico batizado há 12 anos na Assembleia de Deus. No mundo cristão, o pastor Cláudio é muito conhecido. Eu já conheço há muitos anos pelas suas pregações. Sempre com muito humor e muito ensinamento sobre a palavra de Deus. Legal te ver curtindo o pastor Cláudio Duarte. Assista outras pregações dele. Eles são excelentes, mesmo pra quem não é evangélico. Sim, eu assisti e eu gostei pra caramba. Mas, cara, eu tô procurando um comentário aqui, mas não tô achando ele. Será que o moleque tirou, mano? Cara, foi um comentário de um moleque que deixou até o zap dele, o telefone. Que é o seguinte. Ele pediu pra mim pra poder... Ele falou pra... O comentário ele dizia que editava os vídeos pra mim. Era só eu mandar os vídeos pra ele, não sei o quê. Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês, porque ele não é o primeiro que pede pra editar meus vídeos. Sabe por que até hoje eu não chamei alguém pra editar meus vídeos? Porque eu tô esperando eu chegar em 200 mil inscritos. Por que isso? Porque quando eu chegar em 200, já vou estar recebendo uma grana mais ou menos do Google. Então já vai dar pra eu colocar alguém pra realmente trabalhar fazendo aquilo. Eu realmente não acredito em trabalho grátis. Eu não acredito em trabalho de boa. Eu acredito em trabalho onde você trabalha e recebe pelo que você fez. Certo? Mesmo porque eu vou poder exigir. Senão amanhã depois o moleque vai lá. Faz uma edição pra mim. Mas como ele fez de boa, fez por um favor. Então eu não posso cobrar dele. Hoje em dia eu tô subindo uma média de 4 vídeos por semana. Eu subo 3, mas eu respondo nos comentários. Então, imagina só. Você editar cada vídeo. Dá em média aí meia hora de material pra você editar e transformar. Em 5, 6 minutos. Então não dá pra eu colocar e falar assim. Ó, vir mesa. Vai. Você edita os vídeos pra mim. Na boa. Porque você é fã do canal. Qualquer coisa do tipo. Mas aí eu vou pegar esse moleque. Ele vai editar 4 vídeos por semana pra mim. Eu vou dar o que pra ele? Vou dar um shape. Entendeu? Eu acho isso errado. Então se eu tiver que chamar alguém. Eu vou querer contratar de verdade essa pessoa. E vou querer que ela more perto de mim. Por quê? Porque quando eu editar o vídeo. Eu só quero dar o pendrive na mão dele. Dar o cartão de memória na mão dele. E falar. Ó, tá aqui. Ele já no outro dia me devolve ele. Já com o vídeo editado. Eu subo e a gente vai fazendo esse esquema. E aí eu pago ele. Ou por vídeo ou por mês. Mesmo porque que é o seguinte, ó. Eu fazendo 200 mil inscritos. Eu não tô... Eu não vou tá só com um canal. Eu realmente vou precisar de alguém. Pra editar pra mim. Mas eu não posso chegar. E me comprometer agora. E de repente não ter a grana pra pagar. E aí a qualidade cair. Entendeu? Porque, obviamente, alguém que tá pedindo pra editar pra mim edita melhor do que eu. Mais pra frente vai ter o canal do Jamal. Que esse ainda tá em preparo ainda. A gente ainda tá preparando os vídeos. Preparando conteúdo. Apesar de que os conteúdos vão ser bem idiota. Muita gente me pede pra eu fazer um canal só pro Jamal. Entendeu? Porque a minha ideia é o seguinte. Muita gente pede pra eu fazer o tipo de conteúdo que eu não curto. Que é conteúdo tipo reate. Conteúdo... Falando bobagem. Eu não curto esse tipo de conteúdo. Entendeu? Esse conteúdo eu vou deixar pro canal do Jamal. Certo? Quem vai editar por enquanto o canal do Jamal é minha mina. Mas a minha ideia é realmente contratar alguém. E fazer a pessoa que eu contratei subir junto. Mais ou menos como eu quero fazer com o pessoal do... É o menor de skate. Beleza? Eu não lembro quem foi que me mandou essa mensagem. Mas eu tô repostando agora. A mesma coisa foi o moleque que perguntou pra mim. Que ele fazia minhas thumbnail na boa. E é o mesmo esquema que eu tô falando. Eu realmente quero contratar alguém. Que faça os dois trampos. Mas eu quero contratar e pagar. Falar, ó. Todo mês, tanto. Certo? Ou então todo vídeo, tanto. Mas a pessoa tem que morar perto de mim. Não adianta nada. Às vezes eu contratar alguém que mora lá na Bahia. Aí eu tenho que fazer um upload pro cara lá na Bahia. Pra depois ele me fazer. Eu fazer um download de volta. Pra depois eu ter que subir o vídeo. Entendeu? Como a logística vai ficar ruim. Firmeza? Vamos passar pro próximo vídeo agora. O próximo vídeo foi o vídeo que eu coloquei ontem. Que é o da... Tem a postura na manobra. Tem a postura na vida. Eu fiquei muito feliz de muita gente que assistiu esse vídeo. Realmente tomou como mensagem pra si. Menor mesmo. O pessoal mais velho. Às vezes é mais difícil de compreender esse tipo de mensagem. Apesar de que teve um aqui de 22 que falou que compreendeu tal. Mas eu fiquei feliz de verdade pela galera mais nova. Porque hoje em dia, mano. Vocês são muito bombardeados com esse negócio de querer pôr vocês pra baixo. A própria música que põe vocês pra baixo. A maioria das músicas, mano. A maioria dos rap que eu vejo a molecada compartilhar hoje em dia. Ou tá falando de maconha. Ou tá falando de... Ou virou um funk em ritmo de rap. Ah, é porque eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Eu tenho a camiseta disso. Eu tenho o tênis daquilo. Entendeu? Então a mensagem acabou. Certo? A mensagem acabou. Isso vai ficar martelando na sua cabeça. Porque você não vai deixar de ouvir rap. Você não vai deixar de curtir música. Você não vai deixar de curtir um som. E cada vez vai martelar na sua cabeça. Que você não pode fazer isso. Que você não pode fazer aquilo. Que você não vai conseguir isso. Que você não vai conseguir aquilo. Que você vai ter que um dia depender do governo. E se você depender do governo. Vai vir um outro que vai falar que você é um... É um mendigo. Que depende do governo. Entendeu? Sendo que no final das contas. Só tem que partir de você, mano. Tem que partir de você. A coisa de você olhar pra si mesmo. Falar, mano. Eu tô bonito. E já era. E sair pronto. E dane-se o mundo. Vamos falar só um salve aqui pra galera. Pra o pessoal não achar que eu também não dei um salve pra eles. Comentário do último vídeo aqui, ó. Um salve pra Maite Freire. Um salve pro Jeff Skater. Pra Missa 10FC. Pro J Black. Pro José Celso. José Kélcio. Pro Marcelo. Que falou até lição de vida. Foda, hein, hein, Gão? Tá foda quanto ao cenário. Muito louco. Já vão me inscrever no Perala da Sucata. Muito obrigado. Salve pro E. 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 Salve pro Nubialone. Inscrito no meu novo canal. Que é o Perala da Sucata. Tá ligado? Ele vai ser um canal diferente do canal do Negão. Ele vai ser um canal mais pro maquinário. Mais pra coisas que eu invento. Mais pra coisas que às vezes eu tô puto e quero destruir. Mais pra coisas que eu quero construir. Então muito obrigado por vocês estarem junto comigo. Mais pra frente. Mano, vai ter umas paradas nesse canal. Que vocês vão falar assim. Mano, eu não acredito que esse Negão vai ter a mãe de fazer isso. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos trombar amanhã lá no Skate Day. Vamos ser felizes. Sem treta. Sem acidentes nenhum. Se Deus quiser. Todo mundo descer na Paulista. E tomar no centro. Porque pelo menos uma vez no ano o centro é nosso. É nóis.